Bom, como nós tínhamos combinado, esse vídeo é exclusivo porque rolou um desafio lá no meu Instagram. Se nós batêssemos 100 comentários em um último post que eu fiz, eu gravaria esse vídeo te mostrando como você faz mais de 10 mil reais somente dentro dessa estratégia aqui da Livelo. Acumula inclusive pontos por consumo surreal, dependendo do cartão que você utilizar e ainda consegue extrair esse lucro. Então vem para a tela do meu computador aqui, mas antes você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações porque toda semana a gente sobe 2, 3 vídeos novos que são praticamente aulas fechadas. Eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador, vem comigo e eu espero que você goste e execute tudo. Se você tiver alguma dúvida, aqui no primeiro link da descrição tem o meu WhatsApp, aonde você pode trocar ideias, ou seja, discutir e tirar dúvidas com um time de especialistas e solicitar uma aula nova com as 3, não, 4 primeiras estratégias que você vai executar que já vão te gerar mais de 10 mil reais. Então solicita essa aula, troca essas figurinhas, ou seja, tira dúvida com esse time de especialistas que está te esperando e vem para o lado de quem realmente lucra, economiza e voa de graça todos os anos. Vem para a tela do computador que eu vou te mostrar agora dentro do site da Livelo. Estamos aqui dentro do site, querido, da Livelo e nós vamos clicar aqui na aba ponto frio, ou seja, você vai comprar dentro da ponto frio, a cada 1 real gasto você vai acumular 5 pontos. Luiz, por que 5 que está marcando 6? Vamos dar uma olhada na promoção? Leia sempre atentamente o regulamento, tá? Especial acúmulo de pontos eletroportáveis, então são produtos selecionados, tá? Demais produtos, na hora que a gente vem para essa aba, demais produtos 5 para 1 nas demais categorias, ok? Então eu vou acumular 5 pontos a cada 1 real gasto, beleza? Então eu vou selecionar produtos específicos. Quais são os produtos específicos, Luiz? O que eu quero, pode ser, se for para consumo sim, mas essa aula, digamos assim, esse vídeo, ele é focado para que você extraia lucro, tá? Vou te mostrar a estrutura como um todo, tá? E aí você coloca a sua pitada. Então eu quero que você entenda a dinâmica. Ah, Luiz, eu não tenho limite para fazer todas essas estratégias que você vai mostrar aqui. Respira e dá uma olhada na dinâmica. Por quê? Porque você pode anunciar o primeiro produto, receber e depois entregar, depois de 15 dias, 10 dias, entregar o produto para a pessoa e trabalha com o dinheiro dela próprio, tá? Não o seu, não o seu próprio, mas sim o dela. E aí você consegue ter volume de caixa e extrair o lucro da mesma forma, beleza? Eu quero que você entenda, você vai utilizar outras contas da Livelo para que fique legítimo a estratégia. Então vamos usar ela efetivamente. Vou selecionar um produto aqui que eu já selecionei, na verdade, dois produtos. Um iPhone 12, que é um ticket um pouco menor, e um iPhone 13 Pro Max, que é um ticket um pouco mais alto, beleza? Aqui está o produto, o 13 Pro Max, na verdade. Hoje ele custa 10.499, porém, à vista ele sai 9.499. Você pode, por exemplo, fazer aqui essa estratégia. Vamos dar uma olhada nela aqui, um pulo do gato importante, tá? Quero que você entenda aqui, vamos lá. Com o cartão de crédito, campanha válida, demais risco para um, mediante pagamento, cartão de crédito e boleto. Ou seja, se você não tem cartão de crédito, você inclusive pode fazer com boleto. Com boleto você pode fazer, tá? Então está escrito aqui o que você pode fazer. Ou seja, o que você faz, velho? Presta atenção, tem um negócio na tua mão. O que você vai fazer? Você pode pagar com boleto, recebe o valor da pessoa, compra com boleto, 5 dias está na sua casa, você vai e entrega para ela. Então você trabalha com o dinheiro dela, vende um pouco mais barato, digamos assim, do que você pagou, tendo um custo operacional. Só que esse custo vai ser totalmente abatido mediante o acúmulo de pontos, transformado em milhas e vendido. Pau! Você entendeu agora como funciona o jogo. Então vamos lá. Eu vim aqui e selecionei. Vou fazer primeiro do 13. Qual que é a conta que eu devo fazer? Aqui ele já me dá a conta final, tá? Só que eu vou fazer sempre mediante o valor mais barato. 10% de desconto é um baita desconto, dá mil reais de diferença. Então vou fazer o que? 9.449 reais vezes 10, vezes 5, desculpa, pontos de livelo, tá? Então eu devo 37.245 pontos. Beleza, eu sei que eu posso transformar isso aqui vezes 2 para milhas, ou seja, 100% para milhas. Então isso duplica, ok? 94 mil milhas, Ismael, Latam, enfim, tá? Então você vai vir aqui e vai vender por volta de quanto? 21 e 50 em média, 21 reais. Tá dando quanto? 2 mil reais. Marca esse número, 2 mil reais é o valor da venda das milhas acumuladas dentro da estratégia. Porém, dentro dessa estratégia você tem, e já sabe muito bem, se você não sabe, você vai aprender agora, que existem produtos mais baratos fora das estratégias de acúmulo e pontos milhas. Então o que eu vou fazer? Com o cartão específico, Visa ou Master, selecionado o cartão que existe a possibilidade de você fazer a proteção de preço, você vai vir fazer o quê? Emitir a pólice de seguro de proteção de preço. Por quê? Porque existe um produto mais barato, mesmo produto, as mesmas categorias, características. Você vai vir aqui e vai fazer o quê? Produto 9.449 menos 8.790. Tá dando quanto? 660 reais. 660 reais é a diferença que eu vou receber mediante o pagamento do cartão de crédito. O pagamento, a Visa vai me depositar 659. Se eu encontrar produtos mais baratos, ótimo, melhor ainda, minha diferença é maior ainda. Então o que isso quer dizer? Se eu somar 659 aos 2.000 que está aqui, tá dando quanto? 2.000 da venda das milhas, né? Que a gente já vendeu. Tá dando quanto? 2.659. Luiz, beleza, entendi. Mas por que a pessoa compraria de mim e não compraria na Fast? Primeiro, porque ela não sabe, ela não tem o conhecimento de busca igual você tem. E segundo, você não precisa vender exatamente igual que você está aqui fazendo, no caso, a Visa 800 e 78.789. Você pode vender por 8.500. Porque se você vender por 8.500, você tem quanto de margem? 2.659. Então o que você vai fazer? Presta atenção, guarda esse número. Vamos por 2.600 para ficar fácil. Você tem 2.600. Arredondei, beleza? Arredondei, ótimo. O que você vai fazer aqui? Presta atenção, você pagou 9.449. Por quê? Porque está o valor na ponto, está o mesmo valor. Aqui, 9.400, esse é o valor da ponto. Beleza, você vai fazer o quê? Você vai tirar o valor da Fast, que é o quê? 8.789. Só que você não vai tirar o valor efetivamente da Fast. Você vai tirar o valor que você está repassando para a pessoa. Para você vender rápido esse produto, você vende por 8.500 reais. Rápido, mas muito rápido. Por quê? Porque é 200 reais mais barato do que o valor mais barato que tinha no Google. Pegou ou não? Então, 8.500. Vamos lá. Estou vendendo por 8.500. Então, quer dizer que eu estou tendo um custo efetivo aqui, de quanto, Luiz? 9.500 reais. Só que eu tive um lucro de 2.600. Ou seja, eu estou lucrando nessa estratégia, mais de 1.600 reais. Mais de 1.600 reais. Adivinha, o que você vai fazer? Pegar um iPhone 12? Também a mesma coisa. Você vai pagar aqui, 6.000. Ah, Luiz, eu não tenho limite. Já falei, você pode trabalhar com encomendas. Você primeiro recebe da pessoa, depois vai dentro da estratégia e faz a compra. Efetivamente. Pode ser utilizando o seu cartão melhor ainda, porque você acumula os pontos do cartão. Sacou? Tanto se você fizer com boleto quanto cartão, aqui está elegível. Então, beleza. Aqui, qual que é a diferença? É a mesma estratégia que a gente vai fazer aqui dentro. Eu quero que você faça esse cálculo. Pause o vídeo e faça esse cálculo. Para que você treine isso. Tá? E aí, a gente vai pegar. Tem uma diferença também dentro da FESH. A FESH está com ótimos preços. E você vai fazer o quê? Ah, você vai fazer exatamente a estratégia. Tá? Então, olha aqui que louco. Fez a estratégia. Deu a diferença? Qual que é a conta final? Vamos lá. Vou fazer a conta final para que fique claro para você. Dentro de, por exemplo, quatro iPhones 13 Pro Max, você tem um lucro médio aqui superior a R$1.500. Dá R$1.600 em média. R$1.600. Então, você tem mais aqui. Aqui você tem mais de R$6.000. Você tem mais de R$6.000. Na verdade, R$6.400 você tem aqui. Beleza? Mais de R$6.400. Dentro de quatro iPhones 12, por exemplo, você tem quanto? Você tem mais de R$4.800. Somando isso aqui, você tem mais aqui de R$11.000. Eu falei que ia dar R$10, mas deu mais de R$11.000. Porque dentro do iPhone 12 é a mesma coisa. Você vai ter um por volta aí. Por cada iPhone, R$1.200 de lucro. Vendendo um pouco mais abaixo. Exatamente a mesma estrutura que nós utilizamos para fazer o 13 Pro Max. O que eu quero que você entenda é... Luiz, a que ponto que eu preciso... Detalhe. Luiz, eu posso fazer isso tudo no meu CPF, dentro da minha conta Livelo? O ideal é que você faça em outras também. Faça em outras. E detalhe, você não precisa fazer isso de uma vez só. Você pode fazer isso durante um ano. Então, R$10.000 a mais durante um ano no seu bolso. Exatamente executando essa estratégia. Tenha os pulos do gato. Tome cuidado. Você precisa entender muito bem. Já que você tem um pouco de dificuldade, eu aconselho fortemente que você toque no primeiro link da descrição que tem aqui embaixo. Solicito uma aula que te mostre para que você entenda as três ou quatro principais estratégias que nós utilizamos para criar renda, para zerar custo de passagem. Se você não quiser vender essas milhas, você pode tranquilamente fazer, por exemplo, cinco, oito, sete, seis viagens para os Estados Unidos e de volta de graça, só fazendo estratégia iPhone. De graça, tá? Essa é uma das principais que nós utilizamos. Muito famosa. E você pode replicar isso durante todo o ano de forma certa. Existe um modo certo de você fazer isso para que não dê nenhum problema, por exemplo, de vários produtos comprados no seu CPF. Existe a maneira certa, a lateralidade. Você precisa entender isso também. Proteção de preço na prática. A estratégia como um todo, a transferência no momento correto. Você precisa entender alguns resgates que não são a venda diretamente em plataformas. Resgates que permitem que você venda suas milhas a R$21, R$22, R$23, R$24, R$25, R$26. Então, esse tipo de resgate você também precisa entender. Se você ainda não sabe sobre isso, toque no primeiro link da descrição. Cai para dentro. Lá tem uma aula completa. Você pode tirar dúvida com o meu time de especialistas. E você vai ter uma clareza muito maior sobre o universo das milhas. Eu te vejo lá. Espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém. Solta naquele grupo do WhatsApp para realmente mostrar para outras pessoas que é possível você realmente começar a empreender no universo das milhas, viajar a custo zero e também cortar despesas. Beleza? E aí, entendeu? Como que é muito simples você fazer os seus primeiros R$10 mil com milhas? Mas detalhe, tudo isso que você viu aqui existem várias pegadinhas. Por isso que você tem que estar dentro do programa de acompanhamento como o Renda com Milhas. Então, para que você possa entender muito melhor não só essa estratégia que eu acabei de mostrar, mas as quatro primeiras para que você gere uma fonte de renda, corte suas despesas de 20% a 30% e também consiga fazer emissões de passagens a custo zero, viajar literalmente a custo zero, não só a passagem, mas também a hospedagem, você tem que tocar no link aqui embaixo na descrição. Toca aqui e tira todas as suas dúvidas com o nosso time de especialistas e eu te vejo do lado que realmente lucro mesmo e vou de graça todos os anos, é nóis. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo para o do canal. Tamo junto com qualquer coisa é só chamar no Instagram arroba luis.gregat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho